Acidente envolvendo um carro e uma moto na rua Valdemir José Borges, já aqui na zona sul da cidade. Olha só a situação dessa moto aqui, Bolaço. Mostra aqui, pessoal de casa. Ficou completamente destruída. A batida aconteceu aqui nesse cruzamento. Explicar pra vocês entenderem. O motociclista vinha naquele sentido ali, sentido Joinville-Araquari. O motorista do carro, no sentido contrário, foi fazer uma conversão aqui neste local. O motociclista não teve tempo de parar e acabou batendo na lateral do veículo. Rapidamente, os bombeiros voluntários vieram para o local para prestar atendimento, até mesmo porque o motociclista trabalha com entregas. Estava trabalhando e também o motorista do carro estava retornando do trabalho. Então, são dois trabalhadores aí. Lamentavelmente, esse acidente aconteceu aqui no local. Bolaço, mostra pra gente aí o caminhão do bombeiro sinalizando ali. O trânsito bastante complicado para quem segue no sentido Araquari aqui. Tem que ter bastante paciência, até que os socorristas estabilizem a vítima, que aparentemente sofreu alguma fratura aí, e levem para dentro da ambulância, consequentemente, para o hospital. Olha só o bolacho, olha lá. Nesse momento, a motocicleta, né? Pegando fogo ali, ó, entre o motor e a carenagem, né? Olha só a rapidez aí dos bombeiros, pessoal ali para extinguir esse princípio de incêndio. Está vazando o combustível, né? Está vazando o combustível. Pronto, pronto, resolvido o problema aí. Os bombeiros extinguiram o incêndio. Chegando no local em um masculino, 21 anos, é princípio orientado, né? Mas apresentava fratura de fêmur ali, com corte, e suspeita de fratura no joelho, com corte contuso também. Tem suspeita de fratura em úmero e ombro direito. Vai ser encaminhado ao hospital aí de São José. Está aí um acidente lamentável, a equipe da tribuna acompanhando e trazendo todas as informações na tela para você.